São João, forró, fogueira, licor, amendoim, tá chegando uma das épocas mais amadas pelos baianos. Mas no meio dessa animação toda, também ocorre um aumento no número de queimados por conta dos fogos de artifício. Você sabia que desde a chuvinha mais simples até o foguete mais barulhento, é preciso um selo de verificação do Inmetro? O Aratuom explica pra você. Em 2019, antes da pandemia, o número de pessoas queimadas atendidas no Hospital Geral do Estado, o HGE, nessa época do ano, foi de 81,8%. A guerra de espadas, que é tradicional em boa parte da Bahia, pode deixar alguns feridos. Isso acontece porque alguns desses equipamentos são feitos em casa, onde não há uma fiscalização pra saber se há algum risco de explosão. Por isso, é muito importante que você sempre verifique o local onde você tá comprando pra saber se o produto foi inspecionado. Outro ponto importante é em relação às crianças, que não devem ser deixadas sozinhas, próximo ao fogo, sob hipótese nenhuma. Devem estar sempre com acompanhamento de um adulto. Muitos acidentes ocorrem quando elas tentam acender uma bomba das mais fracas, ou até quando ficam muito perto da fogueira. Ah, e também não esqueça daqueles cuidados que a gente aprende na escola, de que soltar balão pode causar queimadas em florestas, e que não se deve soltar fogos, principalmente foguetes, perto de postes ou da rede elétrica. Também não custa lembrar que estamos ainda no meio da pandemia, e não pode fazer aglomeração. Um dos principais medos é que aconteça o mesmo que aconteceu em 2020. As pessoas começam a se aglomerar, os números de casos voltam a aumentar, o comércio volte a fechar, e mais vidas sejam perdidas. Por isso, mesmo se você já estiver vacinado, é pra continuar usando a máscara, viu? Além disso, cuidado pra não confundir a tosse causada pela fumaça da fogueira, por exemplo, com a tosse causada pela covid-19. Na dúvida, procure um médico. Enfim, tá liberado soltar bomba, traque, chuvinha, vulcão, mas sempre com moderação. E também tá liberado curtir um forrozinho dentro de casa com galinho, que vai ter transmissão pela TV Aratu, e também pelas nossas redes sociais. Pra saber mais, é só acessar www.aratuon.com.br